A CIDADE NO BRASIL Como vai você, leitor, leitora do Portal do Holanda? Estou de volta aqui no nosso Cá Entre Nós e, francamente, eu desejo encontrá-lo e encontrá-la em paz, com tranquilidade e com melhorias aparecendo na sua vida. Uma vez eu estava conversando com o diretor-geral do Portal do Holanda, o jornalista Raimundo Holanda, e ele me disse uma coisa muito interessante. Ele me disse que a maioria dos leitores, das pessoas que acessam o Portal do Holanda, são as mulheres. Não é interessante isso? As mulheres, elas formam a maioria das pessoas que acessam, que leem o Portal do Holanda. Então, baseado nessa informação do nosso diretor, eu quero dizer para vocês que o assunto de hoje é um assunto voltado principalmente para as mulheres. Mulheres que estão preocupadas com a sua saúde. Geralmente a mulher tem muito mais preocupação com a saúde do que os homens. Isso aí é muito claro, parabéns às mulheres. Mas hoje eu vou falar sobre uma doença que afeta as mulheres e que, infelizmente, ainda existem mulheres que falecem devido a essa doença. E muitas delas falecem porque, quando vão ver o médico, quando vão fazer a consulta, já é tarde demais. Esperam muito tempo. Mas, deixa eu dizer para vocês quem foi que me contou tudo sobre essa doença. É um câncer, o câncer de ovário. O câncer de ovário, me disse o grande mastologista, ginecologista, um médico renomado, um especialista reconhecido em todo o Brasil, que é o doutor Gerson Mourão. Ele é também o diretor-presidente da Fundação SECOM. A Fundação SECOM é a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. É um hospital público vinculado à Secretaria de Estado de Saúde aqui no Amazonas. Então, o doutor Gerson me disse o seguinte. A primeira coisa, Humberto, que as mulheres precisam saber, então, se você está aí me vendo nesse momento e a sua mulher não está perto de você, chama a tua mulher ou então leva o teu celular até onde ela está, leva o teu tablet lá onde ela está, ou chama ela para o teu escritório para ela ouvir o que me disse o doutor Gerson Mourão. Ele disse o seguinte. A primeira coisa sobre o câncer do ovário é que é um câncer silencioso. Em outras palavras, ele se instala e não dá sinal nenhum de que está lá, instalado na mulher. Ele não tem nenhum sintoma. Ele não emite sintoma. E muitas mulheres sentem naturalmente durante a sua vida adulta algumas coisas, principalmente no fim do mês, durante o período de menstruação, e os sintomas desse câncer, o câncer de ovário, às vezes se parecem muito com o que as mulheres sentem no fim do mês. E aí é que reside o perigo. Então, o doutor Gerson Mourão me disse o seguinte, para eu dizer para as mulheres, e eu vou dizer agora. Ele disse que o câncer de ovário também... Atenção, mulheres, o câncer de ovário também é o mais agressivo, ele é agressivo demais, ele é violento demais, de todos os tumores ginecológicos e requer muita atenção, requer um sentimento, um posicionamento de alerta das mulheres. Ele disse que, dentre os fatores de risco, vejam bem, para desenvolver a doença, está primeiro a hereditariedade. E a gente não pode fazer muita coisa sobre isso. A única coisa que a gente pode fazer quando a hereditariedade entra como uma das causas, um fator de risco em uma determinada família, é a prevenção. Então, ele falou, Humberto, o resumo de tudo que se pode fazer em relação a qualquer tipo de doença, qualquer doença, para evitar que ela venha de maneira agressiva, devastadora, é a prevenção, minha gente. É você se consultar com o médico, com o ginecologista, antes de adoecer. Humberto, esse é o segredo de tudo, me disse o doutor Gerson Mourão. Você sente aí uma pontada, aí passa, é o corpo dando para você um sinal. Então, corra lá no médico. Doutor, olha, pode até não ser nada, mas eu senti uma pontada aqui, senti uma pontada no peito, senti alguma coisa que me incomodou hoje de manhã, até uma tontura muito forte, senti uma tontura muito forte, uma dor de cabeça muito forte. São sinais que o corpo está dando para você. Me disse um especialista, corra no médico, vá lá. Não é nada, pode não ser nada. Ótimo, mas pode ser alguma coisa. Entenderam? Pode ser alguma coisa. Então, o risco do câncer de ovário, ele é aumentado em mulheres com infertilidade e reduzido naquelas mulheres que tomam a pílula anticoncepcional ou que já tiveram vários filhos. O risco é menor nessas mulheres que usam o anticoncepcional e já tiveram vários filhos. E também são fatores de risco, condições genéticas. E olha só, muita atenção, um grande fator de risco para o câncer de ovário, o excesso de peso, a obesidade, o sobrepeso. Minha gente, Manaus é a cidade onde mais se concentram pessoas com sobrepeso. Pessoas gordas, acima do peso normal aqui em Manaus, é a primeira capital do Brasil. Então, muita atenção com os exercícios, com a falta de atividade física. E isso é muito importante, muito importante. Olha, ele disse o seguinte, é importante as mulheres consultarem o ginecologista regularmente. Eu sei que muitas mulheres fazem isso, mas também existem muitas que não fazem isso. Não vão lá com o ginecologista regularmente. E ele disse, ele até me afirmou, né? Ele me afirmou que uma alternativa para tentar descobrir a doença num certo estágio é justamente ir lá no ginecologista e ele dizer para você, vamos fazer uma ultrassom. Vamos ver por que você sentiu essa fiscada. Quer dizer, entendeu? Porque é uma pontada que você sentiu. Vamos ver o que é isso. E, geralmente, essa ultrassom é feita nas regiões relacionadas à doença. Então, muita atenção. Faça isso. Não deixe de fazer isso. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Eu estou falando sobre o câncer de ovário porque agora, recentemente, no dia 8 de maio, o mundo inteiro observou o dia 8 de maio como o dia mundial da conscientização em relação ao câncer de ovário. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, essa notícia não é boa. Aqui no Brasil, milhares de mulheres ainda falecem por ano dessa doença, do câncer de ovário. Mas eu tenho certeza que com a conscientização, com a prevenção, você que está me ouvindo agora, fale para a sua mulher, se a sua mulher não estiver aí. Você, mulher, que está me ouvindo, você lembra que ontem, anteontem, semana passada, você sentiu uma pontada, seja lá onde for, foi no seu corpo? Vá lá no médico. Vá lá. Isso pode salvar a sua vida, sabia? Essa ida no médico de uma maneira precoce, de uma maneira que tem a ver com prevenção. Então, é o seguinte. Olha só. O doutor Gerson Morão me disse, além de que as mulheres devem procurar o ginecologista, imediatamente, ele disse o seguinte. Humberto, se as mulheres notarem problemas como dor e aumento do volume abdominal, se a barriga de repente ficar tufada, inchada, urgência urinária causada pela compressão da bexiga, perda de peso, começar a perder muito peso, sangramento anormal, dificuldade para evacuar e alterações digestivas. Isso são sintomas perigosos em relação ao câncer de ovário. Ele disse que não é incomum, está aqui anotado, não é incomum que mulheres sintam cólica e dor abdominal, por exemplo. Por isso, os sinais são confundidos. Os sinais são negligenciados. A pessoa pensa que é uma coisa, mas já é de outra coisa. E quando eles se tornam mais intensos, é um indicativo de que a doença pode estar se espalhando para a cavidade pélvica. Então, minha gente, é o seguinte. Para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte. O diagnóstico precoce é fundamental em todo tratamento. diagnóstico precoce. Descubra antes se você pode ter ou se você está tendo e você vai ganhar sobrevida, vai curar o câncer. Muitos cânceres têm cura. Então, a cura depende muito do exame precoce, da prevenção. Em todas as doenças. Palavras do doutor Gerson Mourão. Então, é o seguinte. Ele disse que o diagnóstico definitivo é feito com a retirada do ovário que segue para a piópsia. Ok? Mas isso aí, quem vai contar para vocês é o doutor Gerson Mourão e toda a equipe multidisciplinar, uma das equipes mais preparadas, uma das equipes com maiores resultados positivos nos tratamentos que são feitos lá na EFSECOM. Essa é a equipe da EFSECOM. São médicos e enfermeiras e técnicos que colhem resultados positivos assim, ó. A beça. Então, faz o seguinte. Se você sentiu alguma coisa, alguma coisa diferente no teu corpo, se você ainda não fez nenhum exame ginecológico esse ano, vá lá na Fundação SECOM. Visite a Fundação SECOM. Ok? E salve a sua vida. Salve a sua vida. A sua vida pode estar correndo perigo. Vá ao seu ginecologista. Vá atrás de uma atenção médica. Não deixe que um câncer como o câncer de ovário prejudique toda a sua vida. E de forma severa, letal. Porque é um câncer silencioso e letal. Ele é perigoso. Bem, é isso aí por hoje. Até o próximo. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura. Bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida. Saúde pra valer. Música 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 Música